Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, aqui só uma continuação, um vídeo rápido sobre o vídeo anterior. Eu fiz algumas correções, algumas melhorias, como sempre, né? A teoria nunca se aplica à prática, na maioria das suas vezes. Sempre tem alguma coisa diferente aí. Bom, aqui eu tive que mudar o resistor de 0,05, eu coloquei o resistor de 1 ohm. 1 ohm por 10 watts, tá? A potência não importa, pode ser de 100 watts, 1.000 watts, mas tem que ser de 1 ohm, tá? Na verdade, é essa potência aqui que vai determinar o quanto que o resistor pode aquecer. Apenas isso. O resistor, o potenciômetro de 10K, aqui na porta não inversora, tá? E o que mais? Ah, esse LED, né? Como aqui eu tenho a linha positiva, então está limitando o LED. Então vamos simular o circuito. Como aqui na... Como ocorre na protoboard? Se eu ajustar o potenciômetro, o LED apaga, tá vendo? É, na verdade, na prática isso não ocorre. Agora eu coloquei o potenciômetro para 0, mas não faz nada. Apagou. Apagou. Enfim. Pressionei aqui, ó. Acendei o botão, a lâmpada acende e apaga. O relê batendo normalmente. E quando volta, acende o LED. Beleza? Bom, então está no detalhe, agora nesse momento vocês... Ah, desculpa o barulho, o barulho está muito quente aqui, eu estou com o ventilador ligado. É só, foi só para reportar a correção do sistema. E outra coisa, muito importante, não esqueçam desse diodo aqui, ó. Eu queimei 3 CIs, 3 LMs, porque eu esqueci desse diodo. Eu tive aqui o BackMF e me queimou o CIs, porque gera uma tensão violenta aqui quando desliga o sistema, tá? Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, fiquem com Deus.